Boa tarde, galera. Estou gravando a aula 4 do novo curso persa, tá? Esse curso eu vou mudando. Vou falar um pouco sobre as coisas que a gente precisa de dia a dia, tipo, pedir um prato de comida e também vou ensinar um pouquinho das regras de gramática. Hoje eu vou fazer uma aula. A aula de hoje vai ser sobre as regras de escrita, tá bom? Então, vou simplificar as regras de como escrever em persa, né? O alfabeto, a gente já falou, eu já falei em vários cursos, tem o A e tem o grupo de A, né? Esse é o Aleph, que é o A, tá? Essa letra por si, pode ser O, O, ou pode ser O também, que nem a Vó, Vó, vai ser O, tá? Mas, se a gente colocar as três vogais curtas aqui, ela pode virar A, A, igual o A de português. E, 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 O. Então, A, E, O, ok? Então, só que tem mais uma modalidade dessa, então, é a própria letra sem nada. A, E, E, O, que é de todos, O, O, acho que é isso, não é O, não é O, é O. No caso de Ordak Ordak A palavra ordak, pato Ordak Ordak E tem mais uma Que é o Quando a gente coloca Esse chapéu Coló 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 Não, coló Coló Que seria o chapéu Chapéu Coló Então a gente fala Ó e bó coló Com coló Bó Bó Então vamos para cá Vamos ver Para cada uma dessas Achar uma Palavra Então seria Ó Ó Tipo ób Ób Água Ób Ób Não é óbbi Ób 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 Com D. A, N. �로. O, dan. Adão. O. A phonfahria seria O, dan. O, dan. O, dan. E O, semon. O, semon. O, semon. Vou colocar com dois. Vou colocar. Quer ver? Eu vou colocar. Quero escrever bem certinho em português porque vocês conseguem pronunciar tudo. Em português a gente consegue pronunciar. Em inglês não dá, porque não tem como falar. Por exemplo, o A cada hora tem um som. Mas em português não, em português é super bem definido, igual a persa. Ok, legal, né? É mais fácil ensinar persa em português do que em inglês. Interessante. Então, nós temos a primeira versão seria o Aleph. Aleph é uma árvore, tá? Aleph. Ó. Essa é a primeira forma, né? Que é diferente dos outros. Ó. Depois temos A. 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 Na palavra. Deixa eu deixar isso aí já, aposentar essa caneta aqui. Pegar aqui. A. 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 virar aspo. Aspo. É aspo. Tem que dar um pouco de pausa para o B numbrar Z. Ok? Para o S numbrar Z. Aspo. Então, tá vendo? A, A, A. Só que esses sinais em cima, ou acento, que você pode chamar, a gente não coloca. Aí, entende pelo texto. Então, a segunda forma seria A. A terceira vai ser E. Essas são todas no começo da palavra. A terceira vai ser E. Quais são E? Esm. Que seria nome. Então, nós temos duas palavras. E. Esco. Que significa nome, tá? Temos duas palavras. Esco. Vamos ter depois. Em blues. Em blues. Hoje. Em chá. Esta noite. Em chá. Ok? Ok? Então, vocês têm? Essa aí, só para falar que existem as palavras, né? Vamos lá? Vamos fazer as palavras. Em...在... Em... 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 chá. Esta noite. Então, a terceira vai ser... tá? O, A... This is... em... 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 em chá. Então, você vê que depois de Ale, nós não juntamos. A razão é que se eu juntar, ele vai virar L. Não tem como juntar. Não posso juntar. Aí a A. Aí a gente vai ver que existe realmente uma regra por que a gente não junta. Não junta, junta. O. O. O, nós temos na palavra, várias palavras, não é? Or. Or. Daque. Está vendo o que temos aqui? Quatro letras. O Ale não pode se juntar, o R não pode se juntar, o D não pode se juntar, o K, o D, mas tem a última. Or. Daque. Or. Daque. O Org também. Org. Org. Org é o... O que é Org? 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 O teclado, org de tocar Org. Org. Ok? Deixa eu ser francês. Acho que é em português, é Org, não é? Não sei. Escreva aí embaixo. Por favor. Quem me ajuda? A palavra Org, que é o teclado, que é o que toca na igreja ou nas coisas, em português, como é que é? Org, né? Org. Então, Orgat e Org. Orgat e Orgat e Orgat. Então, a terceira. Para o Aleph, no começo, nós temos duas formas de escrever. Tem mais uma também, que é com o I. Aleph e o Aleph e o I. Juntos. Então, se eu tenho uma palavra que começa como I, eu tenho que colocar Aleph e I. Sequência I. Igual Ir. Ir em português, né? Ir. 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 Lógico, eu posso ler isso como é Air. Irã Air. British Air. American Airways. You say Air. A gente usa essa palavra também. Não é uma palavra persa, lógico, né? Irã. 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 In. Va On. On. Aquele. In. 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 Embora a gente tenha duas letras, nós escrevemos com letra minúscula de I. Minúscula do I é essa minúscula. Parece um quarto. I. Minúscula. É isso aí. Dois pontos. Alephi, alephi, I, para virar I, eu começo com a palavra. In. In. Est. Irón. Irland. Irlã. Irland. Também. Ir. 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 Eu vou dizer totalmente isso aí. Vamos ver. É, essa caneta também. Deixa eu ver. Ó, aqui ó. Ir. Lam. Lama. Tá? Agora eu escrevo com um. Com alephi. Então, temos, ó, igual para lá, A, E, O, I. Tá? A, E, O, I. Então, essas são as formas de alephi. Como é que a gente usou o alephi. Tá? Aí, a segunda letra é o B. A segunda letra que nós temos aqui é o B. Só que eu costumo falar que não temos só o B. Temos B. B. É a mesma letra. C. A letra que eu perdi C. Tá? Que todas, a regra igual para todas, ele junta. E vira B. B. Bo. A. V. Co. Tá. Te. Tu. E Sá. Essa letra é mais para as palavras árabes, né? Sá. Se. Sá. Ok? Lá, bebou. A, picou. Então, Bó. Bó. B, com a letra. Ó. Bó. Então, é? Bó. Bó. A gente fala Alibaba. Não é Alibaba. Ali, Bó, Bó. Ali, Bó, Bó. E os quarenta ladrões, né? Bachelo dos de Bá. Quarenta ladrões de Baguitá. Bó. Esse é Bó. Com Bá. Bá. Com Bá. Então, deixa eu só tirar aqui. O Bá. 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 Neve. Bá. Não lembro. Bó. Então, são duas palavras. Com o vogal curto. Bá. B. Aqui pode ser Baró. Dá. Bá. Ró. Bá. Ró. Dá. Bá. 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 É uma fruta. Uma fruta. Eu acho que em português se chama marmelo. Acho que é. Em inglês acho que é quiz. Quiz. Procure ver se é marmelo. Eu pensei lá. Em barra de marmelo. Fiz esse tipo. É da família da pera. Ovo. Marmelado. Será que vem dessa palavra? Marmelado. 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 Eu acho que vem. É feito desse aí. Nós temos um pé desse em casa. B. B. Bô. Bô é. Tem muitas palavras. O verbo. Bô. Dan. Bô. Dan. Levar. Levar. Aqui é B. B. Queen's. Na inglês. Bô. Dan. Bô. Dan. Dan. Não é borda. Bô. Dan. Bô. Dan. Bô. B Barra B e P Então, termina o S Isso é fácil Agora É assim Com voz É o mesmo O, só que vem aqui É uma letra Que não pode ser Que não pode Ser eliminada Essas coisas a gente geralmente não põe Às vezes a gente não põe Porque O texto perde o sentido Pode ser lido como outra coisa Bo Aqui é bu Bu é o cheiro Bu Bud Era ou estava U Em jogo Ele estava aqui Ele estava aqui U Em jogo Bu Ok? É assim Bu Bu Ok? He Pó Pó Pé Pó Né? Com a letra Tá Tá Não sei P Pedro 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 O pedaço Pé Dar Pai Pedaço O Portugal 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 Laranja Porto Pó Lérgica Porto Laranja O Portugal Também Porto Pó Só que É comum Um pouco Diferente Porto Pó Porto-val, porto-vali, porto-vali, ok? Esse é P. T, Tup. T, esse é bom aqui. Tup, bom, 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 tup. Tup, amor, tup, tup, amor, tup, tup, amor, tup, balança, tup, 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 seria? Tup, 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 tup. Que leito de fruti? Tup, tup, amora, tup. Puno, S-O-M. S-O-M, S-M-I. São muito usados, né? O I-E, que no meio da letra, no meio da palavra, é P-I-E-V-O-E. Está vendo? Nós temos uma embaixo, temos duas embaixo, três embaixo. Um em cima, que é o minúsculativo, é isso. Duas em cima, três, pontinhos em cima, tá? Então, P-U-L, P-U-L. Money, dinheiro, P-U-L. P-U-L. Min, T, essa letra aí tem muitas poucas palavras, muitas poucas palavras que não estamos usando de aqui. Então, temos uma letra, on, o, esse é, começando com a letra. In, alef, ye, i, nun, in, a, on, o, in, aquela ou aquele, água, este. In, in, agora eu vou colocar, começar palavras com outra vogal. Outra vogal, outra letra, né? Vamos começar palavras com esta letra. D, vou pegar o auxílio de outras letras, também, que nos dê, i, re, i, zê. Tá? Lom, u, L, mim, em, nun, v, que é V, um, ye. E, ok? E, fica desse jeito. Tá? Então, B-O-D. B, eu juntei com A, B-O, mas não posso juntar, porque ele é L. B-O-D. 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 Carga. Vai ser vento. Vento, B-O-D. Carga. Carga, não é barro, é borro. Ok? Borro. Carga. Borro. Borro. Olha só. Borro. Vem junto, alefim junto, alefim junto. Borro. Chuva. Chuva. Vamos colocar aqui o F também, barro. 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 Neve. Escrever Ese aqui. Barro. Com B também consigo escrever essas coisas. Se fosse em inglês, seria no meio-dia, no também significa pão, nona, nona. Quem for para esses restaurantes paquistaneses, lanchamentos, vai falar non, você quer non ou indiano, é a mesma palavra, nona. Só que no Irã a gente fala nun para isso também, às vezes o ó se transforma em nun, né? Irún, Irún, Tehrún, 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 Tehrún. NON, NUN, Aleph, NUN. Pão, NON, como é que escrever? N, O, N, NON. Aqui eu coloquei o K, então deixa eu colocar o A também. NAMAK, NAMAK, NÁ, MÁ, NAMAK. SAU. NÁ, MÁK. SAU. SE. SE. E SHÉ. SE. 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 X E. SE. chacar, 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 sugar, açúcar. Diz a letra que chacar foi uma convenção persa. Então, você vê que em várias línguas europeias é quase a mesma versão. Açúcar, sugar, zucar, o Mark Zuckerberg deve ser o zucar, deve ser o açúcar. Acho que é a versão alemã. Então, chacar, chacar, chacar. Eu peguei o xin, xe, ca, xa, ca, rr, chacar. Ok? Então, namak, non, donna. Outra palavra aqui, outra letra, né? Vamos pegar o d, i, r, dar, dar, dar. É o dar, que significa porta. Porta. Porta ou em. Também, dar o toro. No quarto. Dar. Sar. Sar. Cabeça. Sar. Agora, este aqui, alemã. Cor. 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 É trabalho. Cor. Como que escreve aqui? Acho que é melhor escrever, bom, vamos escrever com K mesmo. Cor. É o trabalho. Só que a gente vai escrever como? Vai escrever desta forma. Cor. 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 Outras palavras. Aqui é o K, né? Cor. 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 Gui. Não é Gabriel. Gui. Não é G ou J, coisa assim. Gui. Só um gui. Quanto são as palavras que temos gui? Gabriel, gato. É lógico. Gui, português, francamente é junto com o escrito. Um g não é G, né? Em inglês também. Gate. Gut... Vou dar-lhe um exemplo com o quê? NUM, MIM Essa é o M MAN MÁ MÁ MAN MÁ Não é MÁ É MÁ EU TÔ Olha só TÔ e TU Poder ler como TÔ e TU Tu é TU Você Quando é TU, você é TÔ 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 Assim, né? A pronúncia Agora, se for essa mesma palavra Eu acho que são poucas exceções que nós temos Em persa que uma palavra possa ser dito de dois jeitos diferentes TU Significa DENTRO TU TU DENTRO TÔ Significa TÔ VOCÊ Segundo a pessoa singular MAN TO MAN TO EU VOCÊ MAN VA 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 MAN VATÔ EU E VOCÊ Que a gente lê como MANOTÔ 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 Ouvir a gente transforma para OU MANOTÔ OU Que significa OU E E E Português, né? EU E VOCÊ MANOTÔ 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 OU 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 Lembra que eu falei I A gente tem que dizer ALÉFIÉ Esqueci disso UN 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 TAMBÉM TEMOS QUE ESCREVER TEMOS QUE ESCREVER ALÉFI VE VOCÊ UM MAN 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 ESCREVER OS PRONOMES, NÉ? AH TIRÁ A EXAMPLE MAN TO UM MAN TO UM MAN TO UM EU VOCÊ ELE O ELA Aí vai ser uma dificuldade Se traduz alguma coisa para de inglês ou português para persa Ele não sabe como traduzir Ele vai ter que SENDO HE O SHE ELE O ELA Vai ser Aí se traduz de de persa para inglês e para português Ele perde o a noção Ele não sabe ELE O ELA ELE O ELA ELE O ELA HE O SHE Tá? Aí fica Eu só estou estrelhando meu óculos Comprei agora Hoje é o primeiro dia que estou usando Fiquei com dó de usar esse óculos Mas hoje vou usar MANTO U MANTO U VOCÊ E ELE MANTO U O interessante aqui é que Vocês vão ver que Na hora de conjugar os verbos É uma facilidade Melhor que inglês Tanto que a gente pode até Omitir Ocultar o pronome Porque o verbo já diz quem é MANTO U MANTO U MANTO U Goftam To gofti Mas é falo? O gofti Ou gofti Gofti. U, u, u. Olha que interessante. U, gofti. Agora, se eu mudar esse verbo de goftan, goftan que é falar. Falar. Ok? O verbo tem que terminar em cano e dan. Para raftan, que é ir, ir. Man goftan, eu falei. Man raftan, eu fui. Tu gofti, você falou. Tu rafti, você foi. U goft, ele falou. U raft, ele foi. Ok? E essa aula, novo curso de persa, aula 4. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado. E até mais. Não esqueçam do like. Por favor, compartilhem com as pessoas. Eu preciso pelo menos chegar, pelo menos chegar em mil assinaturas. Não, inscrições. Estou preparando o curso de linguagem comol, programação comol também, porque eu sou programador comol, fui programador comol há 25 anos. E logo teremos curso de programação comol. Muito obrigado, não esqueçam de deixar o like, escrevam comentários e compartilhem no Twitter, Facebook, onde vocês puderem, no Instagram, esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado.